Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo sem Mistério, estamos estudando o livro dos Espíritos E hoje daremos continuidade ao assunto do último programa falando a respeito da separação da alma e do corpo Eu sei que você deve ter muitas dúvidas a respeito, eu vou deixar algumas questões para você já ir pensando sobre isso Como por exemplo, no plano espiritual, logo que ocorre o desencarne, qual a sensação que a alma possui? Será que ela já se identifica no plano espiritual imediatamente, logo depois que ela desencarna? E será que ela também consegue ver os entes queridos? Existem pessoas, existem espíritos que vão auxiliá-la nesse transe ou logo em seguida? Então vão pensando a respeito disso tudo, nós estaremos neste programa comentando este assunto Pegue suas anotações, eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz, siga conosco Como vai André? Olá queridas irmãs, queridos irmãos, olá Solange Essa alegria que nós temos em estar novamente aqui falando da doutrina espírita Ela se soma à alegria de toda a Boa Nova, de toda a TV Mundo Maior Que reúne uma grande quantidade de pessoas devotadas a que você em casa também possa sentir as belezas que nós sentimos Quando falamos de espiritismo A Solange inclusive vai mandar o abraço para as pessoas que estão trabalhando aqui hoje Nossos queridos Rogério Palma, Fernando Rocha, Thais Cabenguelê e a nossa Bruna que chegou agora aqui no estúdio dando as boas-vindas para ela Ainda tem o Silvio, tem a Ana, o Adriano Todos eles que cuidam da gente Com muito carinho fazem a gente estar aqui para que você tenha também o sinal da TV Mundo Maior e aprenda com a doutrina espírita aquilo que tão lindo ela tem para nos ensinar Muito bem André Vamos dar continuidade ao nosso encontro de hoje então Solange Falando sobre a separação da alma e do corpo nas perguntas 158 a 162 Então vocês acompanhem com a gente Podemos já para o primeiro slide André? Vamos lá, o primeiro slide que é a referência Ou digo o segundo, perdão Não, não, esse é o primeiro slide que você está vendo na tela Com essa referência à separação da alma e do corpo E isso nós lembramos na semana passada Não vai ter ninguém na Terra, ninguém que não vai fazer essa besteira Todo mundo vai passar por isso Você pode achar que vai demorar muito tempo Você pode achar que está muito novinho Mas você precisará passar por isso E a bondade divina é tão grande Que você treina todo dia Todo dia você treina É Isso, essa imagem que você vai ver de novo Na tela Põe aí pra gente Isso Obrigado, Rogério Essa imagem é uma separação Que invoca o processo da morte Mas essa separação acontece Toda noite quando a gente vai dormir A gente sai do corpo Só que os laços não estão rompidos Eles ainda estão conectados E então quando chega no fim da noite A gente volta pro corpo A gente fica vai e volta Vai e volta Aí tem um dia que você vai e não volta E como é que você vai saber que dia é esse? Ah, não sei Então, Solange, tem gente que fala assim Acho que eu não vou mais dormir Vou dormir de olho aberto Assim, eu não corro o risco De ir e não voltar E não voltar É, mas não adianta Nós temos Cada vez que a gente sai do corpo É um treinamento pra morrer Você continua vivo Você encontra pessoas Não é isso que você fala Quando está sonhando Quando você vai descansar O corpo está lá cansado Ele fica deitado E você está ativo Então, se você entende este mecanismo Poderá encarar a morte de uma outra forma Aliás, André Os espíritos, pelo que estão dizendo É mais fácil desencarnar É mais fácil morrer do que renascer É, dá menos trabalho pra eles Parece que é mais simples Dá menos Os laços são desatados E você vai embora Como um balãozinho Que deixa as amarras Isso aí Vamos, então, agora Para o segundo slide O segundo slide Você vai ver aí na tela O exemplo da lagarta Que primeiro rasteja sobre a terra Depois se encerra em sua crisálida Sob uma morte aparente Para renascer numa existência brilhante Pode nos dar uma ideia Da vida terrestre Depois do túmulo E, finalmente, de nossa nova existência? Bem, para elucidar o raciocínio E para deixar o leitor Um pouco mais compenetrado a respeito Kardec usa esse exemplo A lagarta rasteja sobre a terra Come folhinha Aí chega um momento Que ela dá uma descansada Aí ela faz uma casinha E fica lá dentro Parece que ela morreu Só que depois de um tempo ali Ela se transforma e sai voando Então Kardec usa essa imagem Para dizer Isso pode nos dar uma ideia Da vida terrestre Depois do túmulo E, finalmente, de nossa nova existência? Vamos ver o que os Espíritos responderam No slide seguinte Uma ideia restrita A imagem é boa Mas é necessário Não tomá-la ao pé da letra Como sempre o fazem Então, é uma ideia limitada Mas ela pode ser utilizada, sim Para esse critério Nós temos uma vida material E depois há uma transformação Para que nós possamos voar Para o outro lado Naquilo que chamamos de vida espiritual E, assim, Kardec Uma vez que a resposta dos Espíritos Foi meio lacônica Foi meio curtinha Kardec vai à questão 159 Que você acompanhará na tela agora Que sensação experimenta a alma No momento em que se reconhece No mundo dos Espíritos? Bem, já que nós vamos estar do outro lado Com a nossa individualidade Nós já aprendemos isso nos programas anteriores Nós não perderemos a individualidade A consciência de quem nós somos Nós continuaremos a tê-la Com base nesse princípio Kardec pergunta aos Espíritos Ora, se nós vamos estar do lado de lá Qual é a sensação que nós observamos No momento em que a pessoa se reconhece No mundo dos Espíritos? Você já está no mundo dos Espíritos Que sensação é essa? Como você poderá encarar este fato? Na verdade, o que Kardec está dizendo aqui São daqueles Espíritos Que têm um pouco de lucidez já do outro lado Ainda não estamos tratando dos Espíritos Que não aceitaram sequer o processo da morte Por isso que ele diz No momento em que a alma se reconhece No mundo dos Espíritos Que sensação ela apresenta? A Solange vai ver Vai ler para nós a resposta Vamos lá Depende Depende Primeira coisa Depende Não é igual para todo mundo Então é isso importante você guardar na sua mente As respostas dos Espíritos Elas não são 100% abrangentes para todos os tipos de Espíritos Depende E eles deixam claro isso em diversas passagens Depende do estado mental Depende da evolução Depende do apego ao mundo físico Depende Depende Vamos ver do que depende na sequência Vamos lá Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo No primeiro momento Terás vergonha de tê-lo feito Ai, olha aqui para mim Puxa vida Agora eu morri Iê, morri E aí Ainda bem que eu morri Eu tinha uma dívida que ia vencer Agora eu não preciso pagar Ai, eu dei o golpe E o dinheiro que ele estava me cobrando agora Ele vai ter que cobrar do defunto Será que é isso? Aí você fala Nossa Eu enganei uma pessoa Porque Veja só Se você fez o mal Com o desejo de fazer Agora você está conseguindo Você está consciente disto E a pessoa que você prejudicou É sua vítima Veja que interessante Então não adianta ter morrido E simplesmente Ai, agora eu não tenho mais cobrador na minha porta Eu não tenho mais oficial de justiça Querendo tomar meus bens Eu tenho que me esconder Não Agora você está adiante de quem você é Por aquilo que você fez E isto é envergonhante Envergonhante Por isso que ele diz Olha Se você fez o mal com o desejo de fazer o mal Ah O primeiro momento você terá vergonha de ter feito isso Terá vergonha Agora para outro tipo de vida a resposta é diferente Para o justo é bem diferente Ele se sente como que aliviado de um grande peso Pois não teme nenhum olhar perquiridor Ou seja Se a pessoa não tem do que se arrepender Se ela não tem do que se queixar Nem do que se penitenciar O justo Puxa Ele vai para esse lado Limpo Mentalmente Assim Sem máculas Não que ele já seja um espírito puro Não que ele não tenha tido equívocos Mas ele não quis praticar esses equívocos Não é que ele gerou os equívocos por vontade Ele já está numa situação Que permite a ele Não precisar achar que ele deveria ter feito uma coisa Para consertar o erro e ele não fez de propósito Por isso pense numa coisa Se você sabe que errou com uma pessoa Já está consciente disto Esta consciência é o que basta Para você estar envergonhado do outro lado E se você ainda está vivo Se está no corpo físico Com a carne funcionando Para que você se torne um justo Como Kardec vê nessa resposta Você precisa procurar a pessoa E se desculpar Enquanto você está aqui Tentar remediar Você tenta fazer com que Aquele mal que você produziu Você se desculpe Ou você devolva Olha, eu fiquei com o seu livro Desculpa Eu achava que você não ia precisar dele Mas não é justo Eu estou te devolvendo Ah Você teve uma atitude nobre Que é a atitude que se espera De um filho de Deus Não é mesmo? Então, enquanto você está aqui na Terra Procure limpar as coisas Limpar a sua área Dos entulhos mentais e emocionais Que você acumulou Mesmo que você Agora Tenha mais dificuldade de encontrar a pessoa Tenha mais dificuldade de reparar O que você fez materialmente para ela Porque você Quando desencarnar Esta culpa que você sabe Do que você fez Mesmo que ninguém saiba Mesmo que ninguém saiba Essa culpa Vai estar com você É uma sensação Muito envergonhante Quem nos fala sobre isto E é muito bonita a história dele É o espírito André Luiz No livro Nosso Lar O capítulo 40 do livro Nosso Lar Conta a visita que André Luiz faz A umas enfermarias na cidade Nosso Lar Ele já está trabalhando Quando ele vê deitada numa cama Uma jovem Uma senhora Uma moça Ele não sabe dizer a idade Que está cega Está lá Recolhida pelos espíritos Naquele ambiente Ela está cega É Elisa E ele reconhece Elisa Foi a moça Que foi empregada Na sua casa Quando ele era jovem Adolescente Saindo da adolescência Para a idade adulta Com a qual Ele se envolveu sexualmente Como filho do patrão Ele teve relação com ela Ela também facilitou as coisas Porque ela queria estar Mais perto de gente importante Até que a família Percebendo que ela Estava em contatos inadequados A demite Quando a demite Ela se sente injustiçada Ela então Não quer ficar na situação De pobreza Porque ela era Uma moça pobre E aí ela vai fazer o que? Ela se prostitui Ela entra nos circuitos Da venda do corpo Para conseguir dinheiro Para ter luxo Para ter prazer E ela contrai a sífilis A sífilis leva ela A cegueira E a morte posterior E ela do outro lado Acorda desse jeito Agora ela está ali Naquela condição De uma enjeitada E ela começa a contar Toda essa história Para ele Ele mesmo Que era o cara Que tinha transado com ela Que tinha se valido Da sua condição De filho Do patrão Para se aproveitar De uma pobre De uma moça Necessitada Porque ia ser fácil Para ele Agora Ele está envergonhado De ver as condições dela E mesmo que ele não tenha Prostituído a moça Mesmo que ele não tenha Feito nada Para que ela terminasse A vida daquela maneira Ele se acha responsável Porque se ele talvez Não tivesse se envolvido Sexualmente A moça não teria Se afeiçoado a ele Teria facilitado a vida A família talvez Não a tivesse demitido Por esse motivo Se ela tivesse mantido O seu padrão Ela estaria amparada Pela casa Do seu pai Da sua mãe E talvez não tivesse Caído no mundo Desbancado Descambado Para dizer A palavra mais correta Ele então acha Que ele Realmente tem parte No drama de Elisa E ele se emociona Para a sorte dele Ela é cega E então ele começa A perguntar Você pode contar Para mim o que aconteceu E ela começa a contar Você sabe o nome Dessa pessoa E ela fala o nome dele Fala o nome do pai Da mãe Diz o nome Ele está ali Ouvindo Que foi ele E ele pergunta E você tem ódio desse cara Ele não fala assim Quem fala assim sou eu Você tem ódio desse moço Ela fala assim Ah no começo No começo Eu fiquei com muito ódio dele Eu botei toda a culpa nele Mas a irmã Nemésia Ela me tratou com tanto amor A irmã Nemésia Era a enfermeira Que havia ali naquele ambiente Cuidando E ela então conversava com ela Compreendia as suas queixas E a irmã Nemésia Que me está tratando com muito amor Me fez ver Que eu não poderia ter ódio dele Sem ter ódio de mim mesma Porque nós não erramos sozinhos Nós aceitamos o erro E então a partir daí Eu mudei a minha A minha ideia a respeito dele E eu Já não tenho mais Nenhum sentimento ruim Contra ele André está totalmente emocionado Porque ele é o responsável Ou o corresponsável por aquilo É exatamente o que os espíritos Estão explicando Se você fez o mal Com o desejo de fazê-lo Ah é uma empregada Qualquer um vai abusar dela Inclusive ela vai se sentir muito feliz De estar transando com o filho do chefe da casa O homem rico O patrão Ah empregado foi feito para isso mesmo Você quis fazer Se você fez o mal com o desejo No primeiro momento Quando você se vê do lado de lá Você terá vergonha Vergonha de ter feito Então antes que chegue esta hora Pedem os espíritos Procure corrigir o que você fez de errado Para que quando chegar lá Você não tenha que se esconder Debaixo da cadeira Atrás do móvel André Luiz passou por outro perrengue desse É Nesse mesmo livro Ele estava lá Recebendo os caravaneiros Que chegavam Trazendo espíritos atrasados Quando ele vê O amigo do pai dele O cara Que ele tinha falado pro pai Despeja Era um devedor de aluguel Despeja o cara Tira ele de casa Ele está pedindo mais prazo para pagar Não dê prazo não Ele falava pro pai O pai dele era cheio Era meio agiota Cheio da grana Que emprestava E na verdade agora Está o espírito ali E ele diante Do espírito Não sabe Como se comportar O pai dele o tinha prejudicado materialmente E a esposa desse senhor Tinha ido conversar com a mãe Pedindo prazo Pedindo que não fizesse isso Pedindo um prazo André Luiz conta que ele se recorda o dia Que os cobradores vieram pegar o piano da família E ele teve que vender tudo E mudar-se para uma cidade do interior Porque ele não tinha como pagar a dívida Tinha ficado doente Os filhos estavam precisando Passando necessidade E ele quando estava na terra André Luiz Fala Não, não deixa pai Não deixa Todo mundo na hora de pegar dinheiro emprestado Está sempre feliz E na hora de pagar Está sempre doente Cobra até o fim E o pai faz isso Só que agora Eles estão do outro lado Agora estão na vida da verdade E ele vem em direção a André E André fica assim, né Ai, esse é o cara que eu falei pro meu pai botar na rua Quando estava na terra Meu Deus Que coisa que eu fiz Ai André não sabia o que fazer Se ele se escondia Ai ele foi até Narcisa A enfermeira que o ajudava E conta a história Narcisa, eu encontrei o fulano aqui E eu não sei Aconteceu isso, isso, isso E a Narcisa pergunta E o que você fez? Como assim? Como assim o que eu fiz? Você pediu desculpa? Não, não pedi não Então volta lá E pede desculpa pra ele Enfrenta você A você mesmo Vai pedir desculpa Por aquilo que você fez de errado Reconheça o seu erro E André então volta lá E conversa com o mesmo indivíduo O mesmo espírito que está trabalhando agora Fazendo o bem E quando ele pede desculpa O espírito diz pra ele Ah, não se incomode com isso Seu pai foi um professor para mim Ele me ensinou o real valor das coisas Ele me ajudou a eu me encontrar André Luiz fica envergonhado de ver aquele homem Agora Dando uma desculpa Pra que ele, André, não se sentisse tão mal E ainda diz Ah, eu quero visitar o seu pai Eu sei que ele está lá embaixo Eu quero ir com você qualquer hora Pra gente visitá-lo André fica assim Extremamente sensibilizado Com essa gentileza Mas Nós estamos terminando o nosso bloco E eu quero que você continue a pensar Na resposta que os espíritos deram a Kardec Isso mesmo Antes de irmos para o intervalo Quero deixar o convite pra vocês Participarem do Clube Amigos da Boa Nova Olha só Através da sua participação no clube Tantas pessoas podem receber Esse material de qualidade Que a TV Mundo Maior oferece Que a Rádio Boa Nova oferece Então se você gosta Acha que isso é útil Que está sendo bom pra você Por que não participar do Clube Amigos da Boa Nova Basta ligar no 0800 12 18 38 Você pode ser esse instrumento do bem na Terra Auxiliando a que outras pessoas possam conhecer O Espiritismo Então agora que nós faremos o nosso intervalo Você liga pra gente rapidinho 0800 12 18 38 Nós faremos um rapidíssimo intervalo Daqui a pouquinho estaremos de volta Auxiliando a que o pessoal Não perder Desencomo Auxiliando a que outra pessoa possa conhecer Auxiliando a que a passagem Auxiliando a que a passagem